Cooperativas do município de Nova Mutum se organizaram e promoveram uma campanha com o intuito de arrecadação de um litro de leite. Só para reforçar, mês de julho é o mês que a gente comemora o Dia Internacional do Cooperativismo. Então todas as cooperativas dos diversos segmentos se unem na ação para ajudar o próximo, ajudar a comunidade com o objetivo de arrecadar leite para doação à entidade Banco do Leite aqui de Nova Mutum. Encerrou nesta quinta-feira, dia 31, mas hoje, sexta-feira, as pessoas que queiram ainda colaborar podem procurar as agências. Exatamente, né? Hoje ainda estamos recebendo, então você que ainda não teve a oportunidade de trazer a sua contribuição pode vir no decorrer da data de hoje para fazer a sua entrega. A entrega oficial para a entidade vai acontecer somente no final da tarde. A entrega do leite arrecadado será realizado no Centro Social Irmã Laura nesta sexta-feira. Em conjunto com a arrecadação, as instituições realizam, com apoio de parceiros, a campanha de doação de sangue. Em conjunto com a arrecadação de leite, nós estruturamos uma campanha de coleta de sangue, que é algo que também salva vidas. Então, neste sábado, dia 2 de setembro, na Unemate vai acontecer essa campanha para doação de sangue. O Brasil está dentro do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. 1,4% da população é doadora de sangue. Mas para ser um doador, é importante ficar atentos ao pré-requisito. Os pré-requisitos são ter no mínimo 50 quilos, estar bem alimentado, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas, também levar o seu documento com foto para doação, ter entre 16 e 69 anos, são requisitos essenciais para a doação de sangue. O objetivo é coletar mais de 200 bolsas de sangue. 250 bolsas, então é bom as pessoas irem mais cedo, a partir das 7 horas até as 16h30. Então, quem puder ir na parte da manhã, sim, será muito bem-vindo. Os doadores devem procurar a Universidade do Estado de Mato Grosso. O local será lá na Unemate, a partir das 7h até as 16h30 e nós convidamos toda a população para estar junto conosco nessa ação.